Estamos com o delegado Álvaro Pacheco Becker, da 2ª Delegacia de Polícia, Polícia Civil, aqui de Bento Gonçalves. Saiu um alerta, delegado, referente a notas falsas de R$ 100,00 que estariam circulando no município. Gostaria que tu fizesse um alerta para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte das emissoras do Grupo RS Com. Bem, começou a surgir na delegacia, na DPPA, registro de ocorrência de notas de R$ 100,00 com característica de serem falsas. Então, essas notas foram apreendidas e estão sendo encaminhadas para a perícia. E nós estamos fazendo um alerta para o pessoal, para que aqueles que recebem essas notas e que têm a possibilidade de verificar se estão falsas ou não, a encaminhar para a delegacia, fazer o registro de ocorrência, para que a gente consiga, então, fazer um georreferenciamento do movimento dessas notas e saber se realmente é um derrame ou alguma outra nota que entrou por acaso na cidade. A gente alerta também que se aquelas pessoas que receberam essas notas não fizerem o registro e colocarem essas notas em circulação, poderão ser também responsabilizadas pela colocação de notas falsas em circulação. Então, isso é um alerta. Se as pessoas receberam, têm condições de verificar se a nota é falsa, fazer o registro de ocorrência para que a gente consiga ter um montante dessa circulação desse dinheiro falso no município. Bom, hoje em dia é fácil verificar nota falsa. Tem até uma caneta que acaba verificando no mercado. Muitas vezes as pessoas ficam reclamando que fica demorando para ver a nota, mas faz parte também de um procedimento. Quem encontrar alguma nota falsa num desses procedimentos, o senhor orienta então vir imediatamente para a segunda delegacia de polícia aqui de Bento Gonçalves, conversar com o senhor e passar características da pessoa que passou essa nota falsa ou alertar até a população? Bem, eu não diria que precisa vir falar comigo diretamente, porque fazer o registro de ocorrência na delegacia de pôr do atendimento. Mas, seguramente, como a gente já está investigando isso aí, os fatos virão para mim depois. E a gente tem então como norma chamar as pessoas para tentar identificar quem colocou essa nota no mercado, no posto, seja em qualquer lugar, que possa ter aparecido. E alerto novamente, para que essas pessoas façam esse registro, para evitar de não perder, o que a gente sabe, em muitos casos aí o pessoal diz, ah, eu não vou perder, e coloca de novo em circulação. E se por acaso a gente conseguir fazer a cadeia nominal e ele aparecer no meio, ele vai se responsabilizar. Então, se a nota chegou no conhecimento de tal pessoa, faça o registro, para a gente ter esse direcionamento da movimentação dela. Alguma nota já foi localizada aqui em Bento nesses últimos dias? Foram localizadas três. Então, três notas estão aprendidas, estão sendo encaminhadas para a perícia. E a gente, por enquanto, vai esperar o resultado, é quase que notório a falsificação dela, para a gente saber se o crime continua com nós, se vai para a Polícia Federal. Mas, enfim, é um fato que logo a gente vai decidir o que fazer. Tá aí, portanto, o delegado Álvaro Pacheco Becker, falando sobre essa questão das notas falsas que estariam circulando pelo comércio na população aqui de Bento Gonçalves. Tchau.